Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A TV Vaqueira hoje está no residencial Santo Antônio, viu? Isso aqui é mais um bairro de Salgueiro, um bairro muito grande, né? Um residencial aí com quase 5 mil pessoas. E fazia uns dias que a gente não vinha nesse local. A comunidade nos solicitou, nos pediu para que a gente vinha nessa comunidade pedir melhorias. E hoje a gente está nesse local mostrando o residencial Santo Antônio. Também para as pessoas que não conhecem o residencial Santo Antônio. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ali é a entrada. O pessoal veio nos pedir para que o DENIT faça essa entrada do residencial, porque é muito perigoso para todos que entram e saem do residencial. São mais ou menos aí quase 5 mil pessoas que residem nesse local e são obrigadas a estar cruzando a pista, uma pista perigosa como é a BR-116, com muito tráfego de caminhões. Então a gente veio até o local, cobramos do DENIT, pedimos que o DENIT de Salgueiro, pedimos aos políticos também de Salgueiro que façam esse esforço de fazer essa entrada e saída do residencial Santo Antônio. O Santo Antônio é um residencial grande, tem muitas casas, vai até do outro lado, sobe aí, é muitas casas, é o maior residencial de Salgueiro, com quase mil residências. É do programa Minha Casa Minha Vida, esse residencial. foi feito já há alguns anos e a população reside nesse local querendo melhorias, né? A gente está vendo que está limpa a entrada, a gente está vendo aí o pessoal limpando, mas precisa urgentemente que o DENIT e os nossos políticos de Salgueiro também possam se mexer para buscar essa entrada, fazer uma entrada melhor para quem reside na Barriguda. Um abraço, gente, TV Vaqueira, direto do residencial Santo Antônio, em Salgueiro, Pernambuco. Tchau, gente!